Fala pessoal, tudo beleza? E aí, já estão preparados para Black Friday? Aqui nós já estamos no aquecimento, então nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês aqui o meu carrinho de compras já com alguns produtos só aguardando dar início aí a promoção, lembrando que a promoção começa no dia 25 a partir das 5 horas da manhã e vai até o dia 30, até as 4 horas e 59 minutos porém galera, você tem que aproveitar o máximo assim que der início a promoção porque os cupons se esgotam muito rápido, então acorda cedo, às 5 horas já esteja preparado que eu vou mostrar pra vocês no decorrer do vídeo, alguns produtos aqui que vai valer a pena pra mim importar e que de repente pra vocês também e fica ligado porque tem alguns detalhes aí que você não pode perder pra aproveitar ao máximo a promoção da Black Friday e não é só isso não, vou mostrar pra vocês aqui também mais dois produtos que chegou aqui pra mim são dois aparelhos celulares que vai dar uma ótima margem de lucro isso e muito mais no decorrer desse vídeo já quero começar o vídeo já informando pra você que todos os cupons que vão estar disponíveis durante a Black Friday eu vou deixar aqui na descrição do vídeo mas peço pra você que ainda não faz parte do nosso grupo do Telegram já tem mais de 2 mil pessoas no nosso grupo com pouco tempo de criado entra lá que é por lá que eu sempre vou mandar cupons de desconto, produtos em promoções produtos que realmente vale a pena você importar pra quem já importa mais celulares, pra você também que tá iniciando eu vou colocar lá sempre alguns produtos que sejam interessantes, relevantes pra galera que está lá então é por lá também que eu vou soltar alguns cupons reservas porque sabemos que a promoção da Black Friday vários cupons vão se esgotar rapidamente já nas primeiras horas questão de hora, no máximo a grande maioria dos cupons já vão esgotar então é por isso que eu peço pra você compre assim que começar a promoção pra aproveitar realmente se dormir no ponto galera, você vai perder o seu cupom de desconto então não perde essa oportunidade então os cupons eu vou soltar lá porque é mais rápido então eu peço que você se inscreva tem o link na descrição também tanto do nosso canal do Telegram que é só pra mim postar produtos, cupons de desconto e também o nosso grupo que é onde você pode conversar com outros importadores só peço pra que leia certas regras do nosso grupo pra tentar manter o foco na importação também peço pra você que ainda não é inscrito no nosso canal galera, se inscreve no nosso canal ativa o sininho pra receber todas as notificações dos nossos vídeos porque sempre que lançarmos vídeos novos vamos lançar aqui no canal do YouTube e você vai ser sempre notificado pelo próprio YouTube dos novos vídeos então nós já estamos aqui na página inicial do Aliexpress eu vou mostrar pra vocês alguns detalhes aqui que muitas vezes o pessoal não percebe então tem várias informações no aplicativo eu vou começar aqui por essa página aqui galera, que tem tudo por R$18,99 tudo que você selecionar aqui você comprando 3 produtos todos os itens que estão nessa página você vai conseguir comprar por apenas R$18 e no máximo R$18,99 então vocês vejam aqui que tem uma contagem regressiva aqui em cima então todos os dias a partir das 5 horas da manhã é lançada uma nova rodada de produtos aqui então se você quer pegar os melhores produtos para comprar por esse valor entra assim que começar a nova rodada que é as 5 horas da manhã você vai pegar fone de ouvido Bluetooth vai pegar smartwatch e no máximo R$18,99 agora você tem que comprar 3 itens nessa página certo? para poder sair por esse valor então vocês vejam aqui que já tem muitos produtos já devem ter esgotados certo? então o bom, o legal é você entrar nessa página assim que começar a nova rodada então vocês vejam que tem relógio então para você aí que quer iniciar na importação essa página é muito top porque você vai conseguir comprar por um preço muito barato por exemplo, esse mouse aqui só para dar exemplo, galera você vem aqui, clica no carrinho você adiciona adicionou o primeiro ah, se você quer isso aqui quer esse outro carregador veículo aqui coloca e você tem que colocar mais um item para poder ficar por esse valor vamos selecionar ah, esse óculos aqui selecionou, beleza veja aqui embaixo já tem a opção de continuar economize R$200 claro que eles sempre exageram mas você vai comprar todos esses itens aqui por apenas R$59,90 então esse aqui é a nossa primeira dica para você e a segunda dica que eu quero dar para vocês está aqui na guia de promoção da Black Friday vocês vejam aqui que na lateral tem guia da promoção então aqui tem várias informações sobre a Black Friday mas eu quero mostrar em especial essa página aqui abaixo, galera é que quanto mais você comprar mais desconto você tem quanto mais você compra mais desconto você tem exatamente isso aqui eu vou clicar aqui compra e economize e vou entrar na página que vai direto então os produtos que estão nessa página aqui que tivesse a etiquetazinha sempre gaste R$170 e economize R$17 gaste R$340 e economize R$34 e gaste R$510 e economize R$51 o legal dessa página aqui, galera é que você, além desses cupons aqui esses descontos, na verdade que a página vai dar para você você pode aliar esses descontos ainda com os cupons muitas vezes do próprio vendedor mais cupom de desconto aí da promoção da Black Friday que é exatamente os cupons que vão estar na descrição então essa página aqui é bastante legal porque de repente você pode comprar fones de ouvido Bluetooth Smartwatch com preços excelentes então essa aqui é a nossa segunda dica então a terceira dica que eu quero passar para vocês, gente é sobre essa página de venda aqui do Super Oferta então sempre que tem ítens legal eu sempre estou postando lá no nosso grupo do Tegra mas você mesmo pode acessar aqui você vem entra na página principal do AliExpress vem rolando a página até aqui embaixo Super Oferta o que é isso, gente? todos os dias aí a partir das 9 horas da noite tem vários produtos aqui que você vai conseguir com um preço excelente muitas vezes tem até aparelhos celulares para você comprar não precisa utilizar cupons você precisa ser rápido deu 9 horas entra aqui muito rapidamente para você ver se consegue pegar os preços da promoção por exemplo essa lanterna com a lanterna eu acho que para bicicleta, galera no Super Ofertas ela vai estar de 107 reais a partir de 9 horas da noite então se você tiver interesse você pode entrar aqui a partir de 9 da noite tentar garimpar esse produto aqui pelo preço mais baixo do que realmente é então tem um lembrete aqui se você estiver interessado em algum produto coloca o lembrete e antes das 9 horas já esteja aqui na página para tentar o seu produto ainda mais barato e a quarta dica que eu dou para vocês é você entrar na área de cupons então vai ter uma promoção rolando também na Black Friday aqui tem o cartazinho aqui ó eu quero ou você pode entrar aqui pela minha conta vem aqui na página Black Friday área de cupons entrou aqui gente vocês já vão dar de cara aqui que todos os dias a partir das 9 da noite você vai poder ter a chance de pegar 50 reais de desconto em pedidos acima de 100 reais ou seja se você comprar um produto acima de 50 acima de 100 reais melhor falando você vai poder usar esse cupom de 50 reais agora tem um porém gente você tem que ser muito rápido bateu 9 horas da noite você tem que vir aqui e tentar resgatar o seu cupom e é legal que todos os dias durante a promoção está rolando essa oportunidade de você pegar o seu cupom de desconto aqui em cima também tem o cupons meus cupons você pode entrar se você não tiver pego em cada conta o Alexpeds está dando 150 reais de um cupom de desconto em pedidos acima de 1500 reais então o meu já peguei nessa conta aqui e o melhor de tudo é porque você só vai poder usar na Black Friday ou seja você vai poder comprar ainda mais barato já com o preço da Black Friday e também utilizando esse cupom caso algum cupom de desconto que esteja aqui na descrição do vídeo tenha esgotado e você tem esse cupom e ele ultrapassa os 1500 reais a sua compra você vai poder usar ele tranquilamente então a nossa quinta e última dica galera que eu vou mostrar para vocês aqui eu já estou em um anúncio aqui do vendedor aqui da Lenovo é onde eu vou comprar esse produto rolem a página até o final galera que muitas vezes aqui o próprio vendedor tem cupom de desconto para você aproveitar somando aí com a promoção que vai rolar durante a Black Friday então vocês vejam aí que tem cupom de R$5,89 R$1,78 R$1,78 R$1,77 R$2,356 então eu já coloquei esse produto no carrinho já peguei o cupom de desconto que eu vou utilizar junto com cupons do AliExpress então de antemão já vou mostrar para vocês aqui o meu carrinho de compras o que que já tem aqui tem esse fone de ouvido da Lenovo um fone de ouvido aparentemente muito bom tem várias avaliações positivas para quem quer fugir dos Redmi AirDots porque está praticamente é muito difícil você identificar se é realmente original ou não sempre já falei para vocês aqui se for um produto muito barato abaixo de R$100 R$80 R$50 é claro que esse fone não é original então se você não quer passar por esse tipo de situação vender e dar um problema muito rapidamente prefiram esses outros fones agora porque eles são originais e não tem essas réplicas como está tendo do Redmi AirDots então o Lenovo aqui está vou comprar também o smartwatch W37 Project eu quero dar uma dica para vocês aqui se você for comprar esse smartwatch eu vou deixar o link de todos esses produtos que estão no carrinho na descrição do vídeo ele vai sair o kit aqui com R$10 por R$1.405 fora o ponto de desconto que você pode utilizar e mais galera se você colocar na mensagem para o vendedor Maria VIP ele vai mandar para você além do smartwatch vai mandar a película e também uma pulseira extra em nalho ou milanesa então olha só esse kit aqui vai sair por menos de R$140 cada peça você pede para o vendedor mandar em dois pacotes separados mandou em dois pacotes separados praticamente a chance é muito grande de passar sem taxação então vamos voltar aqui o carrinho tem o Midigi é o Bison que eu já fiz o vídeo aqui então eu vou conseguir usar cupom de desconto da loja vocês cliquem aqui dá para ver que a partir de R$588 eu vou poder utilizar esse cupom de R$58 e fora esse cupom mais o cupom do Aliexpress esse aparelho aqui vai sair em média R$600 R$600 e contando com a taxa entre R$150 e R$200 R$800 aparelho desse aqui eu vendi o último que eu fiz o unboxing por R$1.100 então dá para tirar um lucro muito bom é uma ótima opção para quem está querendo começar com o celular e não tem muito dinheiro então aqui também tem a Top Me galera já coloquei vários produtos aqui no meu carrinho vocês vejam aqui que sempre que você colocar no carrinho se tiver cupom de desconto o vendedor vai aparecer aqui ao lado pegue seu cupom então dá uma averiguada aí se tem um cupom bacana para você utilizar Poco X3 Pro que é os campeões de venda então se você puder comprar Poco X3 Pro a gente aumentou muito o valor aqui no Brasil claro o preço está mais caro no Aliexpress mas mesmo assim você comprando utilizando os cupons de desconto vai dar para tirar um lucro muito bom também coloquei Redmi Note 10S então comprei também aqui já preparado para comprar o iPhone 8 na loja Guide Supone Store e também o iPhone 11 então se você quer comprar um iPhone eu estou recomendando mais hoje a loja HyPone Store porque os padrões dos iPhones que estão vindo estão vindo muito bom mesmo galera muito bom mesmo os padrões que estão vindo os iPhones dessa loja aqui então esse aqui é o meu carrinho de compra eu vou mostrar para vocês agora o Unbox porque agora sim vou mostrar para vocês também um pouco do produto que chegou aqui para a gente aqui estão os dois aparelhos celulares que vamos fazer abertura agora não vou mostrar a corda e rastreio para não deixar ainda mais longo o nosso vídeo vai ser rapidamente aqui para mostrar para vocês são dois Poco M3 Pro galera se eu não me engano são de 64 GB então vou mostrar para vocês aqui rapidamente olha só lacradinho passo já para vocês os valores dele e aqui também mais um Poco M3 Pro eu vou mostrar para vocês também galera só estou na dúvida se realmente é de 64 GB mas me parece que sim 64 GB na cor azul deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui 64 GB na cor azul e este outro 64 GB não 128 GB 6 GB de RAM galera esse aqui olha só na cor preto então vou dar uma olhada aqui e vou passar os valores que saiu esses aparelhos todos os dois foram taxados sim em cima do valor declarado um foi declarado 38 dólares e alguma coisa e o outro 39 dólares e alguns centos também então vamos lá então acabei de fazer a checagem aqui galera eu vou começar pelo de 64 GB na época que eu fiz a compra 64 GB exatamente 900 reais quando eu fiz a compra utilizando cupons de desconto mais 147 reais de taxa que foi declarado 39 dólares e alguns centos então vou arredondar para 150 então o valor total 1.050 reais nesse iPhone iPhone não Poco M3 de 64 GB Poco M3 Pro então dá para vender aqui 1.500 reais estou fazendo na Black Friday um preço um pouco menor mas mesmo com preço diferenciado de Black Friday vai dar para tirar um lucro muito bom aproximadamente 400 reais de lucro já o de 128 GB quando eu fiz a compra saiu por 1.085 reais fui taxado em cima do valor declarado 38 dólares 0.700 ficou 144 reais vamos arredondar para 145 então galera vai dar 1.230 aproximadamente 1.230 e o de 128 GB com 6 GB de RAM sai aqui na minha região por 1.600 1.650 preço de Black Friday um pouco mais barato mas mesmo assim vai dar para tirar aproximadamente também aí 350 a 400 reais de lucro nesse Poco M3 Pro de 128 GB e 400 de lucro também nesse Poco M3 Pro de 64 GB então aproveita a promoção porque é aí que você consegue comprar esse tipo de aparelho aqui ainda mais barato vamos ficando por aqui desejo a você boa sorte na Black Friday mas lembrando mais uma vez acorde cedo para tentar aproveitar os melhores cupons que vão estar na descrição desse vídeo e não perde entra no nosso grupo do Telegram para ficar ligado por dentro de tudo que está rolando na Black Friday ficamos por aqui e aguardo todos vocês em um próximo vídeo fui e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí